Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo a gente vai conversar sobre quase rivais da Jay Sterling. Esse livro aqui é um reconto de Homer e Julieta, ou seja, a gente vai ter aqui a história de Homer e Julieta recontada nos tempos modernos, né, agora, na contemporaneidade. E aqui a gente vai conhecer, então, o James e a Júlia. O James e a Júlia se conhecem desde sempre, mas as famílias deles se odeiam, historicamente, assim, e eles nem sabem direito o motivo. A única coisa que eles sabem é que eles necessariamente devem odiar um ao outro, não podem ser amigos, e muito menos algo a mais. Mas tudo muda de figura no Melody é quando o James decide deixar pra lá toda essa concorrência, essa rivalidade da família deles pra poder chamar a Júlia pra sair, que é algo que ele já quer há muito tempo. Por mais que ela negue, ela queria também. Então eles acabam saindo depois de um acontecimento um pouco terrível em que a Júlia fica devendo pro James e ele fala, então, que quer que eles saiam juntos. E eles vão começar a descobrir que eles podem, sim, ter algum sentimento, mas que essa questão das famílias deles sempre estará entre eles dois. Ou será que não? Então a gente vai ter ali essa história de Homer e Julieta sendo contada pra gente dessa nova forma, com personagens que são um pouco mais maduros do que da história original e nesse contexto mais moderno, como eu falei. Bom, esse foi meu primeiro contato com a J. Sterling, foi um contato bem interessante. É uma escrita bastante fluida, rápida. Esse é um livro de suas 200 páginas e eu achei que foi bom pra começar. Ele é um livro que, apesar dessa capa fofinha, ele tem uma coisa mais picante, hot mesmo. Os personagens já têm ali uma idade um pouco mais adultos, não são adolescentes. Então isso tem bastante a ver, né? Apesar disso, eu tive um pouco de dificuldade nesse livro de gostar, na verdade, de me apegar aos personagens. Eu tava curtindo bastante acompanhar eles e, obviamente, muito curiosa pra ver tudo que ia acontecer, como que ia acontecer, porque eu sou muito fã de Homer e Julieta. Então eu queria muito ver como é que seria abordado tudo isso e tudo mais. Eu sou apaixonada num Enemies to Lovers, mas, ao mesmo tempo, eu senti muita falta de maior aprofundamento nos personagens. Como ele é um livro mega curtinho, a gente tem um foco extremo nessa questão de resolver a rivalidade entre as famílias deles. Porque nem mesmo o romance é tão trabalhado assim. A gente tem, sim, ali eles demonstrando o sentimento e tudo mais, mas acontece tudo de maneira muito avassaladora. Então isso foi um pouco complicado pra mim, porque eu achei que foi muito rápido. Já foi tudo muito instantâneo, muito, nossa, o amor da minha vida estava aqui. E não consegui comprar tanto assim. Talvez eu tivesse tido um vislumbre maior de alguns trechos deles na adolescência ou coisas do gênero, ok. Mas foi muito deles contando como foi antes e tal. Então eu não tive tanto esse sentimento junto com eles. Obviamente, torci sim pra eles ficarem juntos. E mesmo que eu não tenha conseguido me apegar muito com eles, eu gostei dos personagens. A Júlia é uma personagem que deixa bastante claro aqui no livro que ela é bastante preocupada com toda a questão da família dela, bastante apegada com isso. E o James, ele é muito mais de se jogar, ele é muito mais envolvido, ele tá muito apaixonado. E a gente percebe isso. E ele é um personagem um pouco mais apaixonante, apesar de sentir falta de um aprofundamento ali nele. E, meu Deus do céu. Como eu falei, então tudo vai desenrolar, a gente vai entender melhor o que foi que aconteceu com a família deles. E, apesar de ter achado tudo muito rápido, eu gostei que foi exatamente o tipo de livro que eu precisava no momento em que eu peguei ele pra ler. Eu queria um livro que eu fosse ler super rápido, que fosse super clichêzinho, pra deixar o meu coração quentinho e a minha fé no amor restaurada. E foi o que aconteceu. Então, como eu falei, foi um bom primeiro contato com a autora, gostei bastante da escrita e tudo mais. Mas quero ver ela me entregando mais nos outros livros dela, que já estão publicados, e que eu já coloquei na minha wishlist pra poder ler em breve. Então, se você gosta de um bom livro clichê, um romance ali, com esse viés de inimigos que se apaixonam, toda essa questão de rivalidade da família, tal qual em Romeu e Julieta, e com algumas doses de vinho pra acompanhar, eu recomendo Quase Rivais, desde que você considere ali uma classificação indicativa a partir de 16 anos, talvez 18, não sei. Mas, enfim, leve isso em consideração, tá bom? Eu acabei dando três estrelas pra Quase Rivais, é um livro bom, eu gostei bastante da experiência, e mal posso esperar pra ler os próximos livros da autora. Bom, gente, então é isso. Se você gostou do livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra você adquirir ele na Amazon, tá bom? E comprando com esse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão. E se você gosta de vídeos sobre livros, não esquece de curtir esse aqui pra me ajudar na divulgação, e se inscrever no canal pra não perder os próximos, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!